Bora, Tão e Fama! Bora, Léo! A galera da mesa aí, marcando presença! É, tem gente aí, mas eu entro descalço de filhinho, ninguém vai me ouvir Se você me permitir fazer essa loucura na sua casa antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar o vizinho, deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar, se a porta bater e o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama sacudir Isso foi pesadelo que não é nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater e o cachorro latir, se sua mãe acordar e a cama sacudir Diz que foi pesadelo que não é nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Tem gente aí, mas eu entro descalço de filhinho, ninguém vai me ouvir Se você me permitir fazer essa loucura na sua casa antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar o vizinho, deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar, se a porta bater e o cachorro latir Se sua mãe acordar e a cama sacudir Diz que foi pesadelo que não é nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater e o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo que não é nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais A Lúcia e Tonho, acaba arrojado Bora Nilo, Oliveira, marcando presença, é o Nilão Bora Tonho e Araújo Estamos gravando tudo, hein É Bota mais uma Bota mais uma